1, 2, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Juvinha Barra! eu sou o vacanolar dos jobs, espírito de salvador阿 oi oi oio doj oi oi,еле, oi outro mais saindo essa 4 eblade os votos oi oio desat感o oi oio oi oio oi oio oi oio triste oi oio filho oi oio oi 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E se faz de paz, como este seja nação Eu ofereço a sua presença Pai, a sua presença Eu e o meu senhor, a honra, a honra, a honra, a honra Seu pedido será a sua gente Assim como a minha vida Esse casal é satália, mas o preço que se mantém Seja dia ou seja noite Seja noite ou seja dia Transforma esse casal amado Em seres envelhejados Seres que não se encontram Há um sério que é justo como formado Pai, o que é justo como snow Igreja urgência Pai, tentei senti, vendi de missão E o que é justo como formistar E como essa morte me fica, o sol me dá a ventana. E a sua primeira sala, a gente é que Deus te amou. E a resposta, a gente é que Deus te amou. E a hingenação, a gente é que Deus te amou. Vamos lá, vamos lá. 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 A gente vai lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não está, tem! Nós estamos fazendo os escapados nos acordos do seu estado E é o tempo em volta do vento para o futuro que está acolá E é o tempo que está acontecendo O que é que nós estamos fazendo o que está acontecendo O que é que eu gostei de mamães É o tempo que está acontecendo Música É a nossa primeira luz e a nossa primeira! É a nossa primeira! Desenhar o reino da salva! Seja a primeira! Salva todos! vamos o primeiro o primeiro o primeiro vamos lá a gatinha que o perfil oi e e a a a não que vai a do O que é isso? 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 O que é isso?